A história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. O pai de Noé, Lamé, questionou se Noé era mesmo filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos que desceram para transar com as mulheres humanas. Lamé questiona a esposa, esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Essa é uma descrição muito bizarra. Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio. E agora, o que ficam são as perguntas. E se Noé fosse na verdade um extraterrestre? Será verdade, como sugerem os teóricos dos antigos astronautas, que Noé fosse de fato ser alienígena? Será por isso que o descreveram como tendo compreensão estranha e olhos de luz? Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? O que você acha? Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Matusalém tomou uma esposa para o seu filho Namek e ela deu a luz a um filho. O corpo do bebê era branco como a neve e vermelho como uma rosa em flor. O cabelo da sua cabeça e seus compridos cachos eram brancos como a lã e seus olhos como raios de sol. Quando abriu os olhos, ele iluminava toda a casa tal qual o sol e toda a casa ficava inteiramente repleta de luz. Assim que foi tomado da mão da parteira, ele abriu sua boca em louvor ao Senhor da Integridade. Seu pai, Namek, ficou com medo dele e fugiu. Foi até o seu próprio pai, Matusalém, e disse Gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano, mas se parece com os filhos dos anjos do céu. Sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos são como raios de sol e suas feições são gloriosas. A mim parece que ele não foi gerado por mim, mas por anjos. E temo que nos seus dias alguma maravilha recaia sobre a terra. E agora, meu pai, estou aqui para pedir e implorar que o Senhor vá até Enoque, nosso pai, e descubra com ele a verdade, pois ele reside entre os anjos. Quando ouviu as palavras do filho, Matusalém foi até Enoque, nos confins da terra, e chamou-o em voz alta. Enoque ouviu a sua voz e apareceu diante dele, e perguntou a razão de sua vinda. Matusalém contou-lhe a causa de sua ansiedade, e pediu que a verdade lhe fosse revelada. Enoque respondeu, dizendo, O Senhor fará uma coisa nova sobre a terra. Sobrevirá à terra uma grande destruição e o dilúvio de um ano. Esse filho que foi lhe concedido será poupado sobre a terra, e os três filhos dele serão salvos com ele. Quando morrer toda a humanidade sobre a terra. Haverá uma grande punição sobre a terra, e a terra será purificada de toda impureza. Agora, faça saber a seu filho Lameque que o menino que nasceu é de fato seu filho, e que ele deve ser chamado de Noé, que significa descanso, pois ele será deixado em benefício de vocês. Ele e os filhos dele serão salvos da destruição que recairá sobre a terra. Depois de ouvir de seu pai essas palavras, que lhe revelaram todas as coisas ocultas, Matusalém voltou para casa e deu ao menino o nome de Noé, pois daria à terra motivo de alegria e compensação por toda a destruição. Apenas seu avô, Matusalém, chamava-o de Noé. Seu pai e todos os demais chamavam-no de Menaem. Sua geração era obcecada por magia, e Matusalém temia que seu neto fosse enfeitiçado, caso seu verdadeiro nome fosse conhecido, pelo que o manteve em segredo. Menaem, aquele que conforta, cabia-lhe tão bem quanto Noé. Indicava que ele seria um consolador, porém apenas se os malfeitores do seu tempo se arrependessem de seus delitos. Logo na ocasião do seu nascimento, sentiu-se que ele traria conforto e libertação. Quando o Senhor lhe dissera, Maldito é o solo por sua causa. Adão havia perguntado, Por quanto tempo? E Deus respondera, Até que nasça o menino conformado de tal forma que não será necessário executar nele o rito da circuncisão. Isso cumpriu-se em Noé, que foi circuncidado desde o ventre de sua mãe. Noé mal havia chegado ao mundo e percebeu-se uma notável mudança. Desde que o solo havia sido amaldiçoado por causa do pecado de Adão, acontecia que quando se semeava trigo, o que brotava e crescia era aveia. Isso parou de acontecer com o surgimento de Noé, e a terra passou a produzir os frutos que se plantava nela. Além disso, foi Noé, que quando chegou à maturidade, inventou o arado, a foice, a inchada e outros implementos usados no cultivo do solo. Antes dele, os homens lavravam a terra com suas próprias mãos. Houve outro sinal para indicar que o filho nascido de Lameca estava destinado a desempenhar um papel extraordinário. Ao criar Adão, Deus dê a ele o domínio sobre todas as coisas. A vaca obedecia o lavrador e o suco do arado deixava-se abrir com facilidade. Porém, com a queda de Adão, as coisas rebelaram-se contra ele. A vaca passou a recusar a obediência ao lavrador e o suco do arado tornou-se reticente. Noé nasceu e tudo voltou a ser como era antes da queda do homem. Antes do nascimento de Noé, o mar costumava transgredir os seus limites duas vezes por dia, de manhã e à noitinha, inundando a terra a ponto de molestar as sepulturas. Depois do seu nascimento, o mar passou a restringir-se aos seus limites. E a fome, que afringia o mundo na época de Lameca, a segunda das grandes fomes determinadas a lhe sobreviver, cessou sua devastação com o nascimento de Noé. Lameca